Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Terça-feira por aqui, o dia amanheceu com esse sol maravilhoso, olha que lindo tá a paisagem, tá lindo, lindo mesmo. Muita gente perguntando pela chuva aqui, Pathy, como foi a chuva aí e tal? Gente, aqui não choveu, deu uma leve chuvinha a semana passada, se eu não me engano na quinta ou na sexta, nem lembro direito. Só pra apagar a poeira mesmo, sabe? E estamos aí esperando que Deus derrame essa benção a qualquer momento. Do mais tá tudo certo, né? É bem cedo ainda, mas eu tô aproveitando pra começar logo esse vídeo aqui, porque mais tarde começa a ventar muito. Eu até peço desculpa pra vocês se por acaso sair aí barulho do vento, porque é a natureza, né gente? E o vídeo de hoje vai ser pra estar esclarecendo algumas perguntas que vocês estão deixando bastante aqui nos comentários dos vídeos relacionados às galinhas. Pra quem é novo ou nova, tá chegando aqui pela primeira vez, eu moro no interior da Bahia e o nome da minha cidade é Pé de Serra. Ela fica próxima ao Riachão do Jacuípe, Feira de Santana, enfim. E aqui eu trago os conteúdos da roça. Eu moro aqui na roça com meu esposo, meu filho e tô sempre mostrando nossa rotina do dia a dia aqui com vocês. Gosto muito de cozinhar ali no meu simples fogãozinho de lenha, Mas trago também dicas, informações, manejos, tudo sobre as galinhas poedeiras que a gente cria aqui. Que são 300 aves, a raça é Isabral, HB vermelha. E tem muitas pessoas que se motivaram, começaram a criar, outros estão querendo começar. E aí gera muitas perguntas. E uma delas que eu vou estar respondendo hoje é quando é que a gente vai fazer o descarte, a troca, né, do lote mais velho por um lote mais novo. Eles querem saber também até quando elas botam, quando que elas param de botar, onde a gente compra, como comprar, se a gente tira aqui os pintinhos. São muitas coisas que vocês perguntam aqui, então. O vídeo hoje vai ser para esclarecer sobre o descarte e onde comprar. Então, bora lá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Pátio Vida na Roça. Que Deus abençoe aí seu dia. E, mais uma vez, eu peço licença para invadir aí seu lar, para a gente passar mais um tempinho juntos e que ele seja muito agradável, tá? Vamos lá no galinheiro. Não se incomode porque o barulho, agora cedo, é grande, viu, gente? É muito grande porque elas estão se aproximando para ir botar. E esse momento é muito importante para elas. Eu vou mostrar elas a vocês. Aproveito para convidar vocês que não me acompanham lá no Instagram, gente. Vai lá. Vai ser um prazer ter vocês por lá também, tá? É Pátio Vida na Roça. Eu vou deixar passando aqui o arroba. E olha só a galinhada como é que está. Já agora cedo. Gente, olha que céu mais lindo. Olha que natureza perfeita. Meu vestido está da cor do céu. Que coisa linda, né? Eu já vou começar falando com vocês sobre como é que a gente alimenta nossas galinhas. Não tem como falar das galinhas sem falar da alimentação. Aqui a gente deixa esses comedouros. Temos quatro comedouros. Tem pessoas que falam assim, ah, Pátio, é muito pouco para 300 aves. Da forma que a gente alimenta aqui não é pouco. Porque deixamos os comedouros 24 horas com ração. Hoje não fizemos ainda o abastecimento. Mas eles já dormem abastecido porque elas levantam primeiro que nós. Quando elas levantam, elas já vêm para os comedouros. Todos os dias à noite a Livane faz a limpeza do bebedouro. Isso aqui que você está vendo não é sujeira. É um suplemento que ele coloca na água. Que eu posso deixar aqui linkado esse suplemento. O que é e para que serve. Vocês podem observar. E eu já deixo aí a dica para vocês que querem iniciar uma criação de galinhas poedeiras. É muito importante ter eles. E a gente deixa os comedouros abastecidos 24 horas. Então esses quatro comedouros não é pouco. Você está observando que tem galinhas no comedouro. As galinhas bebendo. Muitas galinhas soltas por aí. Tranquilas. Porque galinha estressada. Ela não bota, gente. E o estresse da ave começa na alimentação. Quando a alimentação dela é limitada. A tendência é acontecer o estresse. Porque umas vai comer mais que outras. As mais espertas vão chegar primeiro aos comedouros. Vai se alimentar e outras não. E aquelas que não conseguem vai sempre ficar para trás. Ela vai começar a enfraquecer. Sempre vai chegar por último. E o que é que acontece? Vai até adoecer. Ou ficar estressada, mal alimentada e não vai produzir. Então a gente aqui mantém os comedouros cheios. Ou quase cheios por 24 horas. E não temos prejuízo com isso. Porque uma ave, ela só come o suficiente para ela. Chegou ali o suficiente, ela para e vai pastar. Todos os dias aqui é a mesma quantidade de ração que a gente coloca nessas galinhas. 38 quilos a 40. Não passa disso. No inverno que galinha come mais que no verão, elas comem 42 quilos por dia. E no verão é 38 quilos. 38 quilos. Todos os dias desse jeito. Para vocês terem aí uma noção que o que eu estou dizendo é realmente verdade. Então não tenha medo de colocar ração para as suas aves assim como a gente faz. Deixa eu mostrar aqui a vocês que elas são criadas soltas. Posso ser que tem gente novo chegando aqui, não entenda. Mas as minhas galinhas são criadas soltas. Aí tem bastante galinha espalhada por todas as áreas. Mas a maioria delas já estão por aqui no galpão. Minhas aves, elas já estão com um ano e seis meses de produção. Quando fazer o descarte, aqui a gente faz com dois anos. Elas começam a produzir de quatro a cinco meses. Quando estão aí com seis meses, todas elas já estão produzindo. Aí o que acontece? Quando elas inicia a produção, o ovo dela é menor. Muita gente pergunta. Ah, o ovo está pequenininho e tal. É normal. Mas com o passar dos dias, o tamanho do ovo vai aumentando e fica no seu tamanho normal. Aí o pico de produção delas é de oito meses até um ano e dois meses. A partir daí, elas começam a diminuir um pouco, mas não tanto. O nosso galpão fica aqui em frente à horta. A nossa horta esses dias não tem nada plantado, porque não está chovendo. E como vocês sabem que a gente cria ela solta, aqui dentro do galpão tem os ninhos. São 36 ninhos que a gente tem. E elas todas botam aqui tranquilamente. Duas, três no mesmo ninho. Como vocês estão vendo aí, tem uma no ninho e já tem outra chegando. Isso é normal. Não se preocupem. Não quebra ovo. Esse ninho aqui é maravilhoso. Tem tu aqui no canal com as medidas. Tudo certinho aí, caso você queira estar fazendo. Vou deixar aqui na descrição o link das medidas. É muito fácil de fazer. E essa raça, ela não choca. Às vezes acontece uma ou outra, porque são criadas soltas. Que galinha criada solta no estilo caipira, acaba que choca mesmo. Mas é poucos dias. Quatro dias, no máximo, já sai do choco. E a gente faz a troca aqui do lote, quando ela está com dois anos. Antes de dois anos, a gente já compra o novo lote. Já tem um espaço reservado, aqui no galpão mesmo. A gente já tem mostrado aqui. E a gente começa a fazer o descarte das aves. Por que a gente compra? Como tem muitas pessoas que falam por que a gente compra, por que a gente mesmo não tira. Não choca os ovos e tira. Porque essa raça, ela é o resultado do cruzamento do galo Rio de Slã e de Redes, vermelho. E a galinha Roudis Landwitz, branca, portadora do fator Colômbia ou prateado. Então, se nós fizermos isso, nós não vamos ter a Isabral HB vermelha. Ah, Paty, por que não vai ter a Isabral HB vermelha? Porque nós não temos essas duas raças para fazer o cruzamento. Então, o certo é comprarmos, que é o que a gente faz. A gente compra as pintinhas com 24 horas de nascidas, vem todas vacinadas. E aqui a gente não faz mais vacinas. Não vacinamos mais. Não adianta dizer para vocês aqui que a gente vacina, porque a gente não vacina. Mas temos muito cuidado. Procuramos manter elas em ar livre com medicamentos naturais, do qual a gente já mostrou aqui no canal. E aqui é muito quente. Não temos problemas com frio. Na época do inverno, elas têm abrigo, têm cobertura do curral, têm o galpão aqui, né? O próprio galinheiro, como vocês estão vendo aí, elas não tomam sol e não tomam chuva. E galinha não pode tomar nem sol e nem chuva, a não ser quando elas mesmas prefiram tomar. Tipo, vocês estão vendo aí que tem galinha espalhada por vários lugares. Agora é bem cedinho, elas estão bem à vontade, deitada aqui pelo quintal. Mais tarde elas dão uma andada aí pelas roças. Só que assim que o sol esquenta, vocês vão ver elas debaixo do pé de cajá, de tamarindo, na cobertura do curral, que é logo próximo aqui ao galpão. E a maioria delas fica aqui no galpão, que é o próprio galinheiro, né gente? Eu chamo galpão, galinheiro, é o mesmo. Porque aqui é o abrigo delas, é a casa delas. Mas é ao ar livre, elas ficam à vontade. Voltando aqui à época do descarte. Ah, Pathy, com dois anos elas param de botar? Não, elas continuam botando. Só que elas diminuem. Elas começam a falhar um dia, dois dias. E aí vai diminuir a produção. Se você pega quinze dúzias de ovo por dia, você vai passar a pegar doze, dez, treze, nove. Nunca vai pegar as quinze, entendeu? Aí chega a hora de fazer o descarte. E o descarte, você tem que planejar certinho, como aqui a gente compra. Antes de fazer o descarte, a gente já compra as pintinhas. Já pensando quando tirar todas elas, as pintinhas que compramos já estão começando a produzir. Então, temos que comprar de quatro a cinco meses antes do descarte, para quando tirar elas, nossos clientes não ficarem sem o produto. E além de não deixarmos nossos clientes sem o produto, a gente vai ter, mesmo com essa pequena produção, a gente vai ter uma renda para manter as pintinhas. Não vamos tirar tudo do nosso bolso, porque se ainda está vendendo ovos, vai ter sim um dinheirinho ali para manter a ração. Tanto das galinhas, como das pintinhas que estão chegando. E a forma que fazemos o descarte, já tem vídeo aqui. Eu vou deixar para vocês conferir como é que a gente faz o descarte. E é desse jeito aí, gente. Tudo que eu expliquei para vocês é exatamente assim que acontece aqui no nosso criatório de galinhas. Ou seja, pessoal, a gente deve fazer o descarte das galinhas quando elas começarem a diminuir a sua produção, que é por volta aí dos dois anos de vida. Pessoal, eu vim para cá porque aqui eu percebi que eu fico muito mais bonita. Brincadeirinha, gente. É porque apareceu ali uns nico e além das galinhas se assustarem com eles, o pavão também começou a gritar. Estava fazendo muito barulho. Porque elas também estão em botar, o momento delas cantar e cantar ao lar é delas, né? Então tem que deixá-las à vontade. Aí eu vim mais para cá para conversar melhor com vocês. Senão vocês não vão conseguir me ouvir. Mas esse barulho das galinhas cantando, gente, não incomoda. As pessoas às vezes perguntam, Pathy, não incomoda? Não. E o puleiro das galinhas ali, o galpão é bem próximo aqui da nossa casa. Não incomoda de jeito nenhum. Ou eu já acostumei. Não incomoda vizinho, nada disso. Não tem mau cheiro aqui também porque a gente tem cuidado com a limpeza. Tem muitos vídeos aqui no meu canal, no canal do meu esposo. Eu vou até deixar aqui linkado o canal do meu esposo. Ele vai no sítio, ele mostrando tudo certinho como ele faz a limpeza do galinheiro, o produto que ele usa, tudo isso, sabe? Para você que quer iniciar uma criação ou que já está criando, bote em mente aí, gente. Água limpa, fresquinha. Não pode faltar em momento algum. Ração, tudo certinho. Deixe suas aves felizes. Não deixe elas ficarem estressadas. Porque a ave estressada, gente, a produção cai muito. E quando a produção cai, o prejuízo é na cesta, né? Então, as pessoas têm nos pedido muito o contato de como comprar essa raça Isabral HB vermelha. Eu vou explicar para vocês como é o procedimento aqui para nós. Aqui na nossa cidade, não vende essa raça nas casas de ração, nas casas veterinárias, onde vende produtos agropecuários. Tem uma casa aqui, veterinária, que é da proprietária Rita, do qual a gente faz encomenda para ela. E ela pede na Globoave. Toda vez que a gente vai fazer a troca, a gente pede e ela faz o pedido e a gente busca nossas pintinhas com 24 horas de nascida. Então, vocês vivem pedindo, Pathy, eu quero contato. Ela não vende, gente, para fora da cidade. Ela só vende assim para pessoas como a gente, que quer mesmo. Aí ela faz esse intercâmbio, porque a gente não consegue, nós mesmos, pedir diretamente na Globoaves. Entendeu? Então, o que acontece? Na Globoaves, tem um site onde tem contatos dos fornecedores. Então, vocês podem entrar no site Globoaves. Lá tem os contatos, do qual vocês vão ser informados de toda a situação. O que é que vocês têm que fazer, como é todo o procedimento. Porque a Globoaves, ela é de Goiás. Então, vocês precisam saber se esses fornecedores fornecem essa raça aí na cidade de vocês. Se já tem algum fornecedor entregando, entendeu? Então, não tem como passar contato para vocês, porque vocês vão ficar no meio do caminho do mesmo jeito. Então, a melhor saída é entrar no site, pegar os contatos que tem lá, e vocês conversam com eles, e eles vão passar todas as informações para vocês. Eu expliquei como é aqui para a gente, mas para você é de outra forma. Tenho certeza, porque cada caso é um caso, entendeu? Então, é desse jeito, gente. Não tem outro caminho. Pesquisa Globoaves que você vai achar a saída, tá bom? Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Foi muito bom passar esse tempinho aqui, passar essas informações. Se vocês quiserem mais informações, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar aqui para responder, para gravar mais vídeos, e passar todas as informações que a gente sabe sobre a Isabral HB Vermelha. Lembrando para vocês que aqui nós não somos nenhum profissionais, somos criadores de galinhas. Há muitos anos, certo? Já criei a Ibrapa 051, já criamos galinhas caipira, mas hoje a gente está criando a Isabral HB Vermelha, do qual eu tiro o meu chapéu e gosto muito, muito mesmo, tá? Então, ó, beijão para todos vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos da família Pátia e Vida na Rosa. Cheiro! Pátia e Vida na Rosa